Aprenda a dirigir e manter um enorme caminhão em Grand Truck Simulator 2. A segunda parcela da série de jogos de simulação. Desta vez, você não só terá que dirigir este gigante das rodovias, mas também consertá-lo e mantê-lo. Se você é fã de caminhões, dê uma conferida neste jogo e aprenda mais sobre eles, em cada nível. Grand Truck Simulator 2 está dividido em vários capítulos, e você aprenderá um pouco em cada um. Em primeiro lugar, você aprenderá como dar partida no caminhão e o que significam todos os símbolos no painel de controle. Conforme você avança no jogo, você aprenderá quando reabastecer com gasolina, como controlar cada componente e conduzir ou consertar seu caminhão, de modo a deixá-lo em condições ideais. Este jogo está repleto de possibilidades. Abrir mapas, usar o GPS e inspecionar seu veículo, para mantê-lo em perfeitas condições. Além disso, você verificará os pneus e as rodas, trocará o óleo e o líquido de refrigeração e muito mais. Aprenda tudo sobre caminhões e compete os níveis, com cada nova lição. Outra grande característica do Grand Truck Simulator 2 é que você pode dirigir seu monstro automotivo em todos os tipos de rodovias e diferentes tipos de terreno. Divirta-se enquanto aprende como lidar com qualquer curva ou inclinação e manter seu caminhão sob controle. independentemente das condições climáticas, no exclusivo jogo Grand Truck Simulator 2. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto, tamo juntos. Edição Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.